E la la ya, 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 e Vou contar a história aqui assim O dia tava tão lindo, se você tava sorrindo, porque nós estamos só pra me lembrar Essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida, melhor que a vida não há E se você não se ama, e que não ama ninguém, e que vai te amar E vida cada momento, como se fosse acabar, não vale a pena esperar O vivo tá passando na velocidade, acorda pra cantar, pode faltar, vivo pra felicidade Acorda pra, não vai chorar no bloco da saudade, acorda pra vida Bora ler essa galera, vamos cantar E bati no pé, grita minha, abre sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bati no pé, grita minha, abre sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz E la la ya, 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 e la la ya Um dia tava tão lindo, se você tá sorrindo, porque nós estamos só pra me lembrar Essa pessoa sou eu, melhor presente é a vida, melhor que a vida não há E você não se ama, e que não ama ninguém, e que vai te amar E vida cada momento, como se fosse acabar, não vale a pena esperar Tempo tá passando na velocidade, acorda pra, não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra vida, pode ficar tarde, acorda pra, depois não vai chorar no bloco da saudade Que coisa linda Bate no pé, grita bem alto, abre sorriso, canta e diz Bate no pé, grita bem alto, abre sorriso, canta e diz Bate no pé, grita bem alto, abre sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz É, maravilha, é bom demais